Como encontrar itens melhores no DayZ em 2023? Algo muito comum no DayZ são pessoas dizendo que não encontram nenhum loot ou que andam e jogam por muitas horas e não encontram nada de bom. Por não conhecer os mapas muito bem, acabam escolhendo os piores lugares para ir ou não procuram nos lugares certos e deixam muitos itens para trás. Então, preste atenção e assista esse vídeo completo, garanto que tudo vai ficar mais fácil.